O Rafael, você me conhece há bastante tempo, eu sempre respeitei todo mundo, né, eu acho que o respeito é adquirido, né, e não imposto. E cara, eu tenho um problema com ele, de anos atrás eu fui aluno dele e me expulsou da luta livre. Ele tem. O Duarte. E então é um problema pessoal, meu e dele, que tivemos algumas oportunidades de um combate oficial e ele não aceitou. Ele agrediu meu irmão na covardia, meu irmão era garoto, ele tem esse retrospecto de fazer covardia com os outros e ele nunca quis lutar comigo. Eu operi o julho agora em março, fiz o ligamento cruzado e todo mundo sabe que é uma operação difícil. E eu vinha, né, de muleta durante 50 dias e a filha dele estudou no mesmo colégio que o meu filho no colégio conceituado, onde que eu fui aluno, meu pai foi aluno, hoje meu filho tá sendo aluno, então eu tenho um respeito tremendo pela instituição que meu filho estuda. e ele falou lá na turminha dele, depois que eu tirei a muleta, na semana que eu tirei a muleta, que ele ia socar a minha cara. Rapaz, eu vou te falar uma coisa, eu tenho um respeito pelo meu filho, sabe, um amor incondicional e ele falou que ia socar a minha cara na frente do meu filho e ele arrumou um problema sério pela vida dele. Porque agora vai ter que socar, eu tive que segurar essa onda porque eu tava impossibilitado de fazer qualquer atividade física. Então eu fui buscar o que eu podia fazer mesmo, era bater saco, manopla, nadar, fazer minha dieta, entendeu, minha alimentação. E comecei com o Clóvis, meu primeiro nutricionista, hoje eu tô com a Mariana Veiga, né, eu venho perdendo peso, venho me condicionando fisicamente, hoje eu tô treinando, né, pra esse combate. E aí ele, na semana seguinte, mandou o aluno faixa preta dele, o Alexandre Guimarães, o Aleja, que é amigo meu também, certo, falou que era porrada aonde e quando eu quisesse. Ele sabia que eu tava impossibilitado. Aí é macho pra caralho. Então eu falei pra ele, meu irmão, é, chotou, né, o Dede abriu as portas, chotou. Só que ele falou que tá velho, que não quer explanação, quer fazer de portinha fechada. E eu falei na entrevista no Facebook, só que foi editado pelo Marco Donato, meu amigo, grande parceiro aí da luta, e eu falei pra ele assim, meu querido, portas fechadas só leva minha mulher. Ih, rapaz, você usa calcinha, mas perereca tu não tem, malandro. O que é isso, Carlinhos? É isso aí, eu falo, e falo na cara dele, irmão, como se é na porrada. Só que ele não quer, cara. O mundo da luta quer ver essa luta, todo mundo quer ver essa luta, agora já tão chorando que ele tá velho. Eu não tô novo. Quem desafiou? Quem foi ele? Não fui eu, as pessoas tão achando que o desafio partiu de mim, certo? Estava na minha, operado, respeito todo mundo. Apesar de eu não ter respeito por ele, eu não falei nada, eu só respondi ao convite dele, falando que era porrada aonde e quando eu quisesse. E ele agora não quer lutar, quer fazer de portinha fechada. Eu aceitei a portinha fechada dele. Aceitei. Agora, eu tenho que marcar onde é que vai ser essa brincadeira. Eu tô preparado, eu tô apto. Ih, eu quero muito. Eu quero muito, seu Hugo Duarte. Vamos botar essa porra pra rolar. Agora, onde é que poderia acontecer isso? Olha, pra mim seria um evento, né? Num evento, eu e ele preparados pra não ter conversa. É esporte, ele não entende que é esporte. Nessa época acabou, né, Caio? Na época de quartinho fechado. Na época de quartinho fechado, a sua minha mulher, ele não entende isso. Acho que ele tá alguma coisa comigo, não sei se ele, depois de velho, pulou pro outro lado, não sei qual é a parada dele. Bom, eu conheço o Hugo Duarte, eu fui aluno dele, respeito demais, gosto muito dele. Até quanto gosta de você. E eu acredito que foi cabeça cheia, né? E a gente tem o direito de resposta, né, Juan, aqui na Bradesco Esportes. Sim, claro. Pra ele se defender. Porque esse momento aí, o Caio não tá numa avalanche aí, desafiando o Hugo Duarte. Fica complicado, né, Juan? É, tem o direito de resposta. No jornalismo, todos têm o direito de resposta. E a gente, com certeza, vai tentar o contato. Agora, Luna, pode seguir aí na Bradesco Esportes FM, você chegou atrasado, tá cheio de perguntas pra fazer, né? É isso aí, e você com uma cara de irmão? Eu viajei o mundo todo representando a luta dele. Você não tem moral pra representar a sua modalidade. Esse rapaz, né, treinou comigo há 25 anos atrás. E eu acho que ele chegou até a faixa azul minha, eu acho que foi isso sim. Ele foi expulso, rapaz, de lealdade, de lealdade com a luta, de lealdade com os atletas, com os amigos dele de tatame. O tempo passou, né, eu comecei a viajar, comecei a disputar um torneio internacional no Japão. Fiz um contrato de três anos, né, no Japão. E tinha um patrocínio na Secretaria de Esporte, né? Um belo dia, tô em casa muito bem, troco o telefone, o Zé Moraes me toca. Falei assim, Hugo, vem aqui pra Secretaria Correndo que tem uma situação aqui pra você resolver. Chegando lá, quem que eu encontro? Encontro o Robson Grace, tá, sentado na mesa do Zé Moraes. E o Bonitão, lá também. Aí o Zé falou comigo, olha, estão falando aqui que você pega todo mundo na rua, que você rasga a camisa, como é que eu dou um patrocínio pra você? Aí eu falei com o Robson, Robson, você é velho, papelão que você fez. Mas você, querido, a gente vai conversar aqui, vamos pro sagão ali da escada e vamos resolver você. Não, eu estou com o joelho machucado, eu não vou, não vou, não vou de jeito nenhum. Pelo amor de Deus, isso e aquilo, pô, meu irmão, a valentia é tamanha, né? A minha filha, tá, é representante de turma, tá? Ela estuda no mesmo colégio que o seu filho estuda há cinco anos. Fui buscá-la, tá, e encontrei lá você com aquela cara de mal, cara de fome. Fui ao seu encontro e perguntei, querido, você está com fome? O que está acontecendo contigo? Quando eu troquei o telefone de mal, você andou dois passos pra trás. Aí eu falei contigo, vamos conversar ali fora. Você falou aqui pra mim, não vou não, eu não quero ir, você não é meu amigo. Foi assim que aconteceu, querido, eu não tinha filha, não tinha ninguém, eu tenho testemunha que viu. Esses últimos minutos de fama vão acabar agora. É, eu presenciei a discussão bem do lado deles mesmo, eu não tinha tocado sinal, não vi ninguém de boleta, nem ninguém acompanhado por criança nenhuma. É, eu operei o joelho agora em março, fez o ligamento cruzado e todo mundo sabe que é uma operação difícil. E eu vinha, né, de boleta durante 50 dias e a filha dele estudando no mesmo colégio que o meu filho no colégio conceituado, onde que eu fui aluno, meu pai foi aluno, hoje meu filho está sendo aluno, então eu tenho um respeito tremendo pela instituição que meu filho estuda. E ele falou lá na turminha dele, depois que eu tirei a boleta, na semana que eu tirei a boleta, que ele ia socar a minha cara. Onde estava a sua boleta? E onde estava seu filho? Eu jamais faria isso em frente ao seu filho, só se eu fosse louco. E ele falou que ia socar a minha cara na frente do meu filho. Vergonhoso, rapaz, o que você fez? Você colocou seu filho como escudo. Eu tenho duas filhas, são as coisas mais importantes da minha vida. Eu nunca faria isso, expor seu filho. Você não é digno de usar esse kimono, você não é digno de usar essa faixa. Passando pela Marquês de Abanjo, o leitor sai da academia e me chama e fala assim, olha, você quer lutar o Xotô? Eu falo assim, então o Xotô com o leitor. Porra, em 55 anos, lutar onde? Subir no ringue? Vovô do Vale Tudo? Aí ele fala assim, não, tem uma pessoa que quer lutar comigo, o bonitão que queria lutar comigo do Xotô. Você quer lutar com quem? Moral, honra, se conquista. Isso você não tem. Passou o tempo, passou uma semana, e eu vejo esse cidadão com segurança de quatro patas. Ele comprou segurança para ele. Pô, eu fiquei pensando assim, pô, meu irmão, era um pitbull gigantesco. Eu falei assim, isso é medo ou respeito? É, eu operei o julho agora em março, fiz o ligamento cruzado, e todo mundo sabe que é uma operação difícil. E eu vinha, né, de muleta durante 50 dias. Operou em março, ficou 50 dias de muleta. O negócio aconteceu em novembro. A conta não bate. Se você usa calcinha, mas perereca tu não tem, malandro. O que é isso, cara? É isso que eu falo e falo na cara dele, irmão. Eu tenho um psicólogo que vai acabar com esse teu fetiche de sonhar comigo de calcinha. E tem um fato também, né, um fato interessantíssimo. Eu treinei na academia dele, que ele treinava, né, ele nunca compareceu. Que valentia, hein? Agora, o que me surpreende, rapaz, é essa obsessão que você tem por mim, cara. Eu vou te contar uma coisa, né, é muita obsessão por mim, né, cara. São 25 anos, né, de... Porra, eu tô sabendo até que você colocou um pôster meu na sua cama. Quando você vai dormir, você dorme olhando pra mim e quando acorda, você acorda pensando em mim. Porra, é uma loucura isso, né? Isso é caso de psicólogo, né? História, querido. É uma coisa que você não faz parte e nunca vai fazer, tá? História do João Ricardo. História do Carlson Grace. História... É, a gente viajar naquela época com todo mundo, duas equipes de Jiu-Jitsu e Nutralivre juntos. A gente se respeitar, olhar nos olhos e, porra, tá querendo, mas havia o respeito. Garoto, olha só, isso é história. Aprende com a história. Eu e o Cássio, nós fomos numa rinha, né, em Manaus. Chegando na rinha, né, ele tava vendo os galos, né, ele apostava nos galos, né, cara. Aí, vários galos apostaram e, porra, ficamos de 5 às 10 da noite nessa rinha. Aí ele falava assim comigo, assim, porra, apostei nesse, você vai ganhar. Daqui a pouco o galo entrava na porta, o galo recuava, o outro vinha pra cima dele, recuava o tempo todo. Aí ele falava assim, porra, apostei errado, galo fujão, galo fujão, esse é o galo fujão. Isso se enquadra, tá, no teu perfil. Você é um galo fujão. Não preciso provar nada pra ninguém. Queria agradecer a família do Tarivre, tá, obrigado por tudo, nós estamos juntos. Isso é a família, tá. E agradecer ao nosso mestre, tá, que, porra, meu irmão, esses anos todos, eu sou seu fã, cara. João, obrigado por tudo, João Ricardo, tá. Quero deixar uma coisa bem clara, tá. Não existe rivalidade entre luta livre e jiu-jitsu. Isso foi do século passado, isso não existe mais. Você é um galo fujão. Fala aí, galera. Pô, depois desse vídeo maravilhoso do Duarte, né, com o farrão, frouxo. Falou, 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 não disse porra de um, contou um monte de mentira. Além de calcinha, você é o pinote da luta. Muita historinha, muita conversinha. Até agora, mas você é agora o velhinho, eu sou o garotão. Meu amigo, eu quero saber quando é que vai resolver a nossa parada, papá. Tu falou muito, não falou nada, vai não ser resolver. Tu falou que eu corri no colégio, eu corri no negócio, eu corri. Eu tô aqui, eu quero lutar com isso. Onde é que a gente vai lutar, meu amigo? Chore logo, deixa eu falar, eu vou trazer a nossa parada contigo, papá. Seu fúrxu. Fala muito. Parabéns, né, que todas eu te ouvir, foi sensacional. Agora, vamos fazer aqui. Resolver a nossa parada. Muita historinha, papá. Quero resolver. Um momento que eu ia ficar na porrada. Eu tô falando, vamos sair. Não vou lutar dessa parada com nenhuma. Valeu, meu amigo. Ah, viu só, querido? Eu vim aí, tá? Pra ver qual era, tá? Vim na tua casa. Você falou que ia na minha casa, né? Eu vim na tua casa, tá? Pra resolver contigo. 50 minutos que eu tô ligando pra você, você não aparece, tá? Subi pra falar lá, você não vem, tá? Eu vim, tá? Vou passar meu Natal bem agora, satisfeito da vida, tá? Contigo mesmo, irmão. Corre atrás, que é contigo mesmo, tá? Bom, eu quero resolver isso aí, tá? E tô tentando resolver, tá?